Galerinha do mal, olha isso aí ó, a procura do cifrão, vixe mané, é muito cachorro louco, ó, cê é louco cachoeira A favela venceu mano, roda roda jiquiti Dá o salve mano, vai pro instagram parça, ah cê é louco cachoeira A favela venceu mano É viu gente, falar uma coisa pra vocês, acho que vai ter jeito mesmo não Aê mano, não vai levar a mão não, mas aí, eu não tô acreditando que eu vou presenciar aí, seu cachorro louco ó Ô Zé, o Cruzeiro vai cair? Vai cair, já caiu e vai continuar caído, porra Eu tô falando nada não, tá? E quem eu venho rindo, eu vou chamar atenção, tá? Não pode rir dos amiguinhos Oi, sabe pra onde que eu vou? Eu pensei em ir pra praia do Lebron Vamos pra praia do Lebron não, sabe por quê? Olha pra onde que eu vou, olha pra onde que eu vou, ó Pera aí motor, desculpa aí, desculpa aí, o Cruzeiro vai cair, Zé? O Cruzeiro vai cair? Já caiu já, irmão O cara é Uber mano, já caiu Caçador de Cifrão, ropa o Jair vai, ó Praça 7 Vai levantar, vai ser difícil Salve, salve meus amigos, galerinha do mal CD do Skunk Aê, olha o que que eu tô tomando Granada, Granada TNT, parceiro Açaí com Guaraná Sabe por quê que eu tô tomando Granada? Porque 2020 é o ano, parceiro Ela vai explodir pro mundo, parceiro, tá ligado? Ela vai explodir, mano 2020 é o ano E vai tá todo Vai tá eu e todos os meus amigos Que tá no meu time Aê Vocês sabem da novidade? CD do Skunk vai tá liberado CD do Skunk agora você vai poder chegar na farmácia Eu falei assim, ó Falei, eu quero um CD do Skunk Do Skunk muito forte CD do Skunk Mas tem que ser Skunk carato Não vou não querer não, mano O Bolsonaro liberou o CD do Skunk Vai poder comprar na farmácia agora Que delícia Vou nem sofrer mais Eu tô bom hoje não, mano Mentira É domingo, neguinho Amanhã é segunda-feira Dia de guerreiro descer pra pista Caçar Cifrão, mano Olha aí pra você ver, Zé Olha que solido Jesus é luz Jesus é luz, mano Papai do céu é bom pra caraca, neguinho E nós tá como, ó A procura do meu documento Eu vou achar meus documentos Você vai ver, mano Minha habilitação, o documento da minha moto Porque eu tenho Onze multas pra pagar Olha como é que eu tô preocupado Quanto que eu morri Jesus é luz Dá um salve, mano Salve, pastor 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 Olha, olha Jesus é luz A favela venceu, porra Ninguém gosta de mim Mentira Eu sei que tem muita gente que gosta de mim, parceiro Como é que tá o Domingão, hein, galera Eu tô uma pampa Então, mano Estéola e o Artois, mano Olha o meu camarada seguidor do Instagram Bora, Bruno Qual é, meu truta? A favela venceu, porra Você tá ligado, mano E aí, todo mundo E aí, Gê da zoeira Tá chovendo aí, mano Aqui parou de chover Graças a Deus Você é louco, cachoeira Não tô aguentando mais nada de chuva, mano E aí Eu só quero dizer uma coisa pra todo mundo aí, mano Acabou o ano, filho Dezembro chegou, parceiro Papai Noel falou que vai vir Só pra vocês verem tirar foto mesmo Que presente vai trazer pra ninguém, mano Você tá ligado, mano? E só pra dizer pra todo mundo Que tá chapando aí Que nem eu Curtindo, escutando Skank Passando pra ver o que você vai vendo Gosta Amanhã é segunda-feira, tá, vagabundo Vão trabalhar, caçar cifral, mano Ah, eu tô com depressão, hein Mentira, viu? Olha aí, Gê da zoeira Tá chovendo aí, mano Aqui Tá chovendo Tá chovendo Aqui tá chovendo, parceiro Sabe por quê? Porque eu tô duro, parceiro Meu dinheiro acabou Tô rezando pra chover mesmo Mas tá tranquilo Eu tô duro, sabe por quê? Eu gastei meu dinheiro Tô vendo que cê veja Boemia pitulinha Boemia pitulinha, mano Tô aqui no bar do Afonso's Bar Tô vendo Vasco da Gama Vasco da Gama É Cruzeiro fez gol? Mentira Só me lompera O time, mano Mas o Cruzeiro não Olha minha galerinha Só menino bom O Unes de Itabirito Não